Vamos pegar esse carro aqui do FBI mesmo? Nossa, mano, olha tanta... Oh, meu Deus! Entra, 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 entra! Volta, volta! Volta, moleque! Ele? Asa! Suuuu! Caraca! Caraca, mano, a gente tá cinco estrelas! Eu tava nervoso ali! Estamos escapando já! Ae! Vai escapar! Agora é a polícia! Agora é a polícia! Pra mim, a melhor missão é ou libertar o prisioneiro ou queimar as remessas. O que? O que? O melhor é dar rosquinha! O melhor é dar rosquinha! O melhor é dar rosquinha! Apai! 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 Beleza! Vamos lá! Pois não! Está aí! Já tem um nego aqui que eu já vou matar porque ele tá de bobeira! Mas a gente toma... Quase! A gente tem que encontrar o veículo! Tá ali! A gente tem que roubar o veículo e sair vazado! letsh! Está tomadova! Vamos mais na stealth dessa vez! E eu acho que aqui... que não é muito bom em Rambo. Boa, vai por cima. Eu tô indo aqui por baixo. Quase que me viram. Bora, foi quase todos. Foi. Só falta lá dentro. É. Só falta lá dentro, mano. Só que lá dentro o bicho pega. Não, peraí. Lá em cima tem uns nego de... Ah, eu já matei uns nego de snipe aqui em cima. E tem um cara ali na entrada. Que já vai falecer. Meu Deus, quase que eu suei o alado. Caraca. Eu quero ver suas mãos. Que a porrada come. Vai na bala. Vamo, 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 vamo. Ih, caraca. Como é que a gente sai? Droga. Cadê? Terminal de circuito fechado. Cadê o terminal, velho? Ah, mano, eu não acredito. Tá ali em cima, mano. Onde, mano? Tá ali em cima. Em cima, velho. Lá em cima. Cara, tu aguenta aí que eu vou lá. Vai lá, vai lá. Ah, tá aqui dentro. Ah, meu Deus, eu vou sair daqui. É um grandão, velho. Peraí, peraí. Tenta entrar no veículo já. Ah, meu Deus, eu vou sair daqui. Peraí, tenta entrar no veículo já. Ah. Ó, a gente tem que levar pra um lugar lá. Eu vou ficar aqui em cima de sniper eliminando uns carinhas. Enquanto isso... E aí, velho. Peraí, peraí. Foi um. Peraí, me aguarda. Ai, meu Deus. Vou morrer. Peraí. Peraí. Vou morrer. Pela os caras aí. Morreu?